Vamos às ligações, Baltimore, Maryland, estão na linha. Alô, eu tô ao vivo? Tá, pode falar. Alô? Pode falar. Vamos à Radiator Springs, quem tá na linha? É, esse focinho de canielone aí não pode esculachar o relâmpago McQueen, não. Se ele é, como você disse, o melhor carro de corrida, então por que ele precisa descansar? Porque ele já falou o que é importante. De vez em quando ele prefere desacelerar e curtir a vida. Ah, vocês ouviram, o relâmpago McQueen prefere desacelerar. É claro, isso não é novidade para Francesco. Quando eu... Ué, o que tá vendo ali? Ele tem medo de Francesco, é compreensível. Ah, é aquele carro de Fórmula 1 italiano. O nome dele é... É o Francesco Bernoulli. Por isso essa multidão. Peraí, Célio, você conhece ele? E não fala desse jeito, não. São três sílabas, não dez. O que é? É legal olhar pra ele, aquelas rodonas de fora. Mas e as minhas rodas? São legais. Ah, eu pensei que você gostasse. Deixa eu te falar só mais uma coisinha, seu São Francisco. É um mate. McQueen daria voltas ao seu redor. Bem-vindos à corrida inaugural do Grand Prix Mundial. Eu sou Brent Mustenburger, aqui com as lendas-vivas Daryl Cartrip e David Hubscap. Nunca houve uma competição assim como essa. Primeiro, Alinol, fazendo sua estreia hoje à noite como combustível de todos esses grandes campeões. Segundo, o circuito por si só é uma coisa nunca vista antes. David, como é que vai ser exatamente essa competição? Olha, Brent, os três circuitos são clássicos de corrida dentro da cidade. Quer dizer, os protótipos Le Mans e os carros de fórmula vão começar na corrida de um jeito espetacular. Mas fique de olho em Francesco Bernoulli na liderança logo na largada. E com muitas curvas técnicas, carros como o espanhol Miguel Camino terão mais vantagem. Mas duvido a dó que será o suficiente pra segurar Francesco, que pode deixar todos comendo poeira. Oh, peraí, puxa o freio de mão, meu camarada. Você tá esquecendo o fator mais importante, a pista de terra do circuito. Você sabe que a terra acaba nivelando a corrida pra todo mundo, né? O carro de rali francês Raul Ligerrot tá contando com a vantagem justamente nessa parte. Ah, e não esquece do relâmpago McQueen. O mentor dele, o Hudson Hordert, foi um dos maiores corredores de pista de terra. Aliás, na minha opinião, McQueen é o grande favorito dessa competição. Pode escrever. Você tem que limpar o para-brisa. Eu acho que você não entendeu. O Francesco só perde se fizer lambança. Vamos descobrir. Os corredores estão indo para o grid. Velocidade. Eu sou a velocidade. É mesmo. Você é velocidade. Então Francesco é tripla velocidade. Francesco é tripla velocidade. Francesco gosta de McQueen. Ajuda ele a se concentrar. Esse otário vai comer poeira. Ajuda ele a se A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri